E aí galera, beleza? Salve, salve, Rádio Gaminária com mais um vídeo aí pra vocês, bora lá então. Vídeo de hoje a gente vai estar apresentando pra vocês esse VECO, né? VECO 415, 460, esse molde é do Sout Gamer. Sout Gamer tá voltando aí com os moldes aí, tá galera? E ele vai começar por esse VECO. Esse molde aqui, a princípio, ele é pago, tá? E além dos moldes pagos, ele também vai trazer alguns moldes gratuitos no canal. Ele já deixou isso até fixado lá nos comentários do vídeo dele. Ele postou agora há pouco aí o vídeozão dele lá do IVECO. O molde vai estar sendo vendido por ele, tá? Disponibilizado por ele. Os envios vão ser feitos pelo Google Drive. Quando você fizer a compra, você vai poder pegar o comprovante e tá mandando pra ele na página do Facebook. Eu vou estar deixando o vídeo dele aí linkado na descrição. Lá vai estar todas as informações necessárias na descrição do vídeo dele lá de como você faz pra estar adquirindo o molde caso você tenha interesse, tá ok? Lembrando aí, quem já conhece o Sout Gamer sabe que ele traz uns truques bem top aí pro Euro Truck. Então, ele tá trazendo aí agora o IVECO, tá voltando aí com o IVECO. Esse molde é um molde pago. Teve muita gente que lá atrás pediu até caso ele voltasse aí pra ele poder trazer alguns conteúdos pagos também, né? Foi até algum pedido da galera, né? Há algum tempo atrás aí, o pessoal comentou ali que, né, se ele voltasse, né? Que trouxesse algumas coisas pagas, outras gratuitas e tal. Então, ele tá voltando aí com o IVECO. A princípio, esse molde aqui, ele é pago, tá? E aí, ele vai estar trazendo outros moldes ali gratuitos no canal dele, tá ok? O caminhão tá bem completinho aqui, ó. Já vamos vir aqui na concessionária. Ele vai estar vindo com três sons aí, tá? Um som original, né? Um som direto. Na verdade, é um original e dois diretos, tá? Então, você vai ter aqui dois opcionais de cabine, teto alto e teto baixo. Tem vários opcionais de chassi, inclusive o 8x4 e o 8x2 aqui original. Motor de 415 e 460. Transmissões aqui de 12 e 16 velocidades. Esse interior aqui, né? Então, vai ter ali bege e o interior preto. Pinturas aqui todas funcionais, inclusive as pinturas metalizadas, tá galera? Funcionando tudo aí, ó. Opcional, tem um bocado de opcional aqui, então você tem aqui vários opcionais de para-sol. O moldezinho tá leve também, tá 100% compatível aí com o multiplayer opcional também, caso for jogar. Não tem aqui os opcionais de interclima. Os modelos aqui de defletor, né? Inclusive, diferenciando ali em teto alto e teto baixo. Tem várias opções aqui. Antenas PX. A grade aqui também, você pode estar colocando ela pintável ou preta, ou preto fosco. Mesma coisa ali do bigodinho, tá? Vários opcionais aqui. Inclusive, eu tinha um zão ali top. As placas, né? De ADR. A moldura do farol aqui, você pode estar trocando também. A logo da IVEP, você pode mudar também ali, opcional das logos ali. Você quer só o nome stralis ou o completinho ali. Aqui, aqui, tem os opcionais de escapamento. Tanque, quadrado, preto e de alumínio. Opcionais aqui também de paralama. E, opcional do lameiro, né? Vários opcionais aí de lameiro. Tena PX na parte de trás. Os tanques extras também. E tanque hidráulico, tá? Colocar o chassi aqui, colocar o 6x2. Então, tem o 6x2 e 6x4. Aqui, tem a barra do lameiro, que você pode estar colocando. E vários opcionais aqui de lameiro também, né? A interna do modem aqui. Tem os opcionais aqui do volante. Aqui, nesse domezinho aqui, é a coifa, né? E a alavanca de marcha ali também. Você pode estar trocando. Tem alguns opcionais. Aqui, você tem os tapetes. Esse dome aqui, você tem ali o maleiro. E aqui, logo abaixo, você vai ter a cama. Aí, tem os opcionais aqui para você colocar em cima do painel. E você muda ali a textura do painel também. Que você consegue estar trocando, tá? Aqui, nós temos o rádio 1 e 2. E aqui, o rádio PX. Nesse domezinho, você vai colocar entre o som e o original. Tem dois opcionais de som, né? Aí, você pode estar trocando também os fogos das portas, para combinar com o interior que você escolher. E também, a cama e os bancos também. Dá para trocar os modelos do banco. E aqui, dá para trocar os modelos da cama também. Então, basicamente, aqui, galera, nós temos também a opcional do climatizador, né? No teto alto, que eu não tenho mostrado ainda. Aqui, é a opcional do acabamento aqui, lateral. Três opcionais de calha. E aqui, também dá para você mudar a pintura ali também. Aqui, dá para você colocar a logo da Iveco. Aqui, tem três opcionais aqui de adesivos para cegunha, né? Cegunheiro ali, né? Se você for usar, puxando cegunha. A logo, né? O abreadizinho aqui. A proteção ali para o chassi. Aqui, nesse brumizinho. Penelera. E o modelo ali também do degrau ali desse caso. Você pode estar trocando. Galera, o caminhão está bem legal. Tipo assim, falar do Salt Gamer é... É saber que, tipo assim, são moldes bem bacanas, né? São moldes bem legais aí. Então, quem se interessar pelo modelo, galera, vai estar o vídeo na descrição aí, tá? Você pode estar mandando mensagem para ele lá também, para tirar dúvidas lá na página. O link vai estar na descrição lá do vídeo dele, tá ok? Eu estou usando aqui o MapaRC para gravar. E esse baú aí é o baú Lins Xiaomi do Tonho Nunes, tá ok? Vou rodar um pouquinho para o Iveco aqui, para vocês darem uma conferida. Agradeço quem for ver o vídeo. Tamo junto. Agradecer o Salt aí pela confiança de ter mandado o mod aqui para a gente estar apresentando aqui no canal. Obrigadão aí, Salt. E a galera que for adquirir o mod, é só chamar o Salt lá na página do Facebook. Os links estão todos certinhos lá na descrição do vídeo dele, que eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Valeu e eu fui! Fiquem todos com Deus. E aí Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.